Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha, mais um conteúdo específico voltado para o concurso da ESA. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está boladão com geometria espacial, cara, preste atenção. Se você é aquele aluno que está boladão com geometria espacial, preste atenção, vem comigo, que esse vídeo com certeza é para você. Nessa aula de hoje, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo, geometria espacial, de uma forma sólida. E pela primeira vez, poder usá-lo. Esse conteúdo, você vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Pela primeira vez, você vai poder usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Então, resumindo a parada, se você é aquele aluno que tem dificuldades, que você é aquele aluno que tem dificuldades para interpretar problemas de geometria espacial, ou se você é aquele aluno que entra em pânico, que começa a tremer quando vê um probleminha de geometria espacial, meu amigo, minha amiga, esse vídeo é para você. Legal? Então, família, está aqui, você já sabe. Caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí. Geometria espacial para ESA. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Juntão. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Beleza? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula. Então, olha aí no chat. O Júnior já está colocando aí para você. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho ativando. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Então, família, zero trauma, sorrisão no rosto, caneta e papel na mão. Cara, simbora. Olha aí a primeira questão na tela. Então, dentro da própria questão, a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Então, está aí o probleminha. Vamos lá. Fazendo a leitura da questão. Dois blocos, ambos em formato cúbico, de arestas medindo 10 e 6 centímetros, respectivamente, tem juntos volume igual a um de um outro bloco, que tem a forma de um prisma reto de base quadrada, de área da base igual a 64 centímetros quadrados e altura igual a x centímetros. O valor de x é... Então, só com as marcações, eu já sei o que o probleminha está perguntando. É o método dos 50. É o método das marcações. Só com essas marcações, eu já identifico. Eu já tenho ali, bem claro para mim, já está bem claro para mim, o que o probleminha quer. Ele quer o valor da altura. Resumindo, ele quer o valor de x. Beleza. Mas, antes disso, vamos relembrar aqui algumas fórmulas. Esse é o método MPP. Sem quiri, quiri, corococó. Aqui é direto ao ponto. Vamos lá. Prova. Você tem que pensar rápido e não pode ficar ali de lero, lero. Sem ficar trocando ali ideia com a questão. Aqui a gente vai direto ao ponto. Aqui a gente só passa o néctar. O que você realmente precisa para fazer a provinha. Então, vamos lá. Relembrando aqui. O cubo. Vamos lá. O que eu posso falar do cubo para vocês? Vou fazer aqui o desenho do cubo. Pô, Marcão, esse desenho está todo torto. Cara, prova você não tem nem espaço. Então, o desenho é o que pouco importa. Então, essa é a visão aí espacial do cubo. O cubo, ele possui todas as dimensões iguais. Ele possui todas as dimensões iguais. Então, vamos lá. Qual seria a formulazinha para encontrar o volume de um cubo? Seria A vezes A vezes A. Em outras palavras, seria A ao cubo. O volume de um cubo seria comprimento vezes a largura vezes a altura. A área da base vezes a altura. Seria isso. Numa linguagem nossa, seria o produto das dimensões. Só que as dimensões são iguais. Então, seria A vezes A vezes A que vai dar A ao cubo. Então, quer saber o volume do cubo? Essa é a formulazinha. A ao cubo. Beleza. Do volume, vamos relembrar aqui a fórmula da área. A área do cubo. Analisamos aqui o volume, que é o produto das dimensões. A vezes A vezes A. Agora, vamos analisar a área. A área do cubo. A área do cubo vai ser seis vezes a área do quadrado. Por quê? Se você planificar o cubo, o cubo, na verdade, planificado, ele se transforma em seis quadrados de mesma área. Então, a área do cubo é 6A ao quadrado. Beleza? Essa é a formulazinha da área do cubo. 6A ao quadrado. Por que seis? Porque são seis quadrados. Se você contar aqui, o cubo, ele possui seis faces quadradas. Então, vai ser 6A ao quadrado. Beleza? E o volume? Qual é a fórmula geral? Vamos dizer assim, a fórmula do volume de um prisma. O cubo é um prisma, só que ele é um prisma especial. Por isso que eu coloquei as formulazinhas ali mais detalhadas. Agora, um caso geral. Qual seria a fórmula do prisma? Caso geral. Ah, esqueci a formulazinha. Qual é a fórmula geral para você encontrar o volume de qualquer prisma? O volume do prisma é igual à área da base vezes o que, Marcão? A altura. Esse é o caso geral. Então, o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Beleza? Trocamos uma ideia. Você já vai montar aí um resuminho. Malandramente, você já vai deixar isso aí anotado. Agora, eu vou te ensinar a aplicar essas fórmulas. Vamos lá. Voltando ao probleminha. Ele fala o seguinte. que o volume de dois blocos com formato cúbico é igual ao volume de um outro bloco que tem a forma de um prisma reto de base quadrada. Ele deixa isso bem claro para a gente. Que o volume de dois blocos cúbicos é igual ao volume de um outro bloco que tem o formato de um prisma reto de base quadrada. Como é que eu vou colocar isso no papel? Vamos lá. Volume volume do outro bloco de base quadrada é igual ao volume dos dois blocos que tem o formato cúbico. Então, volume do prisma de base quadrada é igual ao volume do cubo um mais o volume do cubo dois. Então, moleza. Ele está me dando aqui as arestas do cubo. A aresta do cubo um vale dez e a aresta do cubo dois vale seis. Então, já tem como eu encontrar o volume do prisma reto de base quadrada. Volume do prisma de base quadrada vai ser igual ao volume do cubo um. Como é que a gente acha o volume do cubo? é só usar a formulazinha a ao cubo. Então, molezinha. Volume do cubo um. A aresta vale dez. Então, o volume vai ser dez ao cubo. Mais o volume do cubo dois. A aresta do cubo dois vale seis. Então, o volume vai ser seis ao cubo. Matemática básica. Dez ao cubo vale quanto? Mil. Seis ao cubo vale quanto? Duzentos e dezesseis. Então, o volume do prisma de base quadrada ó, tô indo devagarinho aqui, ó. Vai ser igual a mil duzentos e dezesseis. Legal. Agora, o que a gente vai fazer, família? O que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer, melhor dizendo? Temos que aplicar a fórmula do volume do prisma. Ele não tá querendo saber o valor da altura? Então, eu só vou conseguir encontrar o valor da altura usando a fórmula do prisma. Qual é o caso geral que eu passei pra você? Volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Então, aplicando essa fórmula, eu consigo encontrar a altura. Então, vamos lá. Volume do prisma de base quadrada. Volume do prisma de base quadrada. Vai ser igual à área da base. Qual é o valor da área da base? Tá aqui. 64 vezes a altura que é x. Essa quantinha aqui tem que ser igual a quanto? a 1.216. Aí, um abraço. x vai ser igual a 1.216 dividido por 64. x vai ser igual a 19. Então, família, olhando ali nas opções, qual seria o gabarito? letra A de aprovado no meu concurso. Legal? Beleza? Então, passamos aí pela primeira questão. Fui ali passo a passo, zero trauma. E vamos agora para a segunda. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com o meu retorno. Deixa eu só melhorar ali a imagem que está meio torta ali. É o inimigo tentando agir aqui na nossa live. Beleza. na nossa estreia. Não é uma live, é uma estreia. Vamos lá. Próxima questão. Então, do cubo passamos para o paralelipípedo. Paralelipípedo também é um prisma especial. Daqui a pouco eu já vou passar para vocês as fórmulas. Mas, antes disso, vamos fazer a leitura do problema e entender o que ele está pedindo. Vamos lá. Usando o método das marcações, o método dos 50. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. A soma dessas medidas é igual a 48. Então, a medida da sua área total em centímetros quadrados é vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar aqui um paralelipípedo. Paralelipípedo lembra muito uma piscina, formato de uma piscina, caixa d'água antiga, enfim, lembra muito o formato de um paralelipípedo. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o paralelipípedo. Paralelipípedo. Vamos lá. Está aqui. Beleza. Esse é o paralelipípedo. Vamos lá. Volume do paralelipípedo. Como é que a gente encontra o volume do paralelipípedo? Poderia usar o caso geral. Qual é o caso geral para encontrar o volume de um prisma? Área da base vezes altura. Como o paralelipípedo é um prisma especial, então ele tem um bizuzinho para você não ficar ali pensando muito. Então, para achar o volume do prisma, qual é a formulazinha que você tem que utilizar? É essa daqui. É o produto das dimensões. Para achar o volume do prisma, é só você pegar aqui e multiplicar as três dimensões. Seria A vezes B vezes C. Está legal? Então, quer achar o volume do paralelipípedo? Ao invés de você ficar ali, área da base vezes altura, não sei o quê, de lero lero com a questão, cara, multiplica todo mundo. Então, o que é o volume do prisma? O que é o volume do paralelipípedo? é A vezes B vezes C. Resumindo, multiplica todo mundo. É o produto das dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Legal? Agora, como é que você vai encontrar a área total do paralelipípedo? você vai pegar a área de cada face e vai multiplicar por dois. Porque o paralelipípedo, as faces são iguais duas a duas. Por isso que tem que multiplicar por dois. Olha aí para a sua casa. Se você está aí na sala ou no quarto, enfim, no seu quarto, por exemplo. A área do chão é igual à área do teto. Por isso que tem que multiplicar por dois. A parte lateral, a área lateral, é igual à outra. Por isso que tem que multiplicar por dois. Por isso que você tem que multiplicar por dois. O chão é igual ao teto. A parte da frente é igual à parte de trás. Por isso que no paralelipípedo multiplicamos por dois. Vou até pintar aqui para você entender. O chão é igual ao teto. Por isso que eu tenho que pegar a área do chão e multiplicar por dois. Ficou claro? Então, a área total vai ser igual a 2AB mais 2AC mais 2BC. Beleza? Essa é a fórmula da área total do paralelipípedo. Legal. Trocamos uma ideia. Agora, qual é a jogada? Voltamos para a questão. Ele está falando o seguinte, que as medidas das arestas do paralelipípedo são proporcionais a 3, 4 e 5. Sempre que ele usar a palavra proporcional, diretamente proporcional, você vai colocar todo mundo em função do K. Resumindo a parada, coloca o K. Falou indiretamente proporcional, coloca o K. Você vai colocar todas as medidas em função do K. O A é proporcional a 3. Então, o A vai ser igual a 3K. Acabou. O B é proporcional a 4. Então, B é igual a quanto? 4K. E o C é proporcional a 5. Então, o C é igual a 5K. Só que ele fala pra gente que a soma dessas medidas é igual a 48. Então, se eu somar o A mais o B mais o C, tem que dar 48. Só que, malandramente, eu coloquei todo mundo em função do K. Então, vai ficar aqui, 3K mais 4K mais 5K igual a 48. Tudo lindo. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Então, 12K é igual a 48. Aí, o antigão, de uma forma muito tranquila, o antigão está quase se formando, lá na ESA, antigão, não vai dar mole. Cabeça de gênero. está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, tudo lindo. dividido por 12, 48 dividido por 12, vai dar quanto? 4. Então, esse é o valor do K. O K vale quanto? 4. se eu tenho o K, eu tenho tudo. O A é igual a 3K. Se o A é igual a 3K, 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. Então, o A vale 12 cm. O B é igual a 4K. Então, 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. 16. O C é igual a 5K. Tudo lindo. 5 vezes 4 vai dar 20. Bom, eu já tenho o valor do A, eu já tenho o valor do B, eu já tenho o valor do C. Então, com certeza, eu já consigo encontrar a área total. Geometria espacial, família, é a aplicação de fórmula. Você tem que memorizar as fórmulas. Tá? Então, área total. Vamos lá. É só substituir, 2AB. Então, vai ficar 2 vezes 12 vezes 16. Aí, você tem que acompanhar aqui os valores. Deixa eu diminuir ali a letra, senão, não vai dar. A vai ser igual a 2 vezes 12 vezes 16 mais 2AC vai ser 2 vezes 12 vezes quanto? Vezes 20 mais 2BC vai ser 2 vezes 16 vezes 20. Deixa eu ver se cortou ali, não. Quase. Ah, moleque. Vamos lá. A vai ser igual 2 vezes 12 24 24 vezes 16 vai dar 384 mais 2 vezes 12 24 24 vezes 20 vai dar 480 mais 2 vezes 16 32 32 vezes 20 vai dar 640 somando aí essa galera a área total vai ser igual a 1504 centímetros quadrados. olhando ali as opções cabarito letra E de eu vou passar na ESA. Beleza? Show de bola? Deixa eu só conferir essa quantia aqui. 2 vezes 12 24 24 vezes 16 384 tudo lindo. Beleza. Então família é isso aí. Finalizamos aqui mais uma questãozinha. Agora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. A aula ainda não acabou. Tem muito conteúdo ainda aí para a gente brincar. Tem mais conteúdo aí para vocês. Mas chegou aquele momento da oportunidade. Eu preciso trocar essa ideia com você que está aí desesperado. Provinha da ESA está aí. Já está com data marcada. E você está sofrendo com a matemática. Já ficou reprovado várias vezes. E já até pensou em desistir do seu sonho. Só que existe uma luz no fim do túnel que é o matemática para passar. Nos tornamos referência para o concurso da ESA. E fizemos aí um curso com muito carinho para vocês. Indo direto ao ponto com aulas bem objetivas. O curso é separado por módulos para você ter ali uma sequência. Tem um local para você enviar suas dúvidas. E a cereja do bolo. Esse curso está com quatro bônus. Ele está com quatro bônus. E ainda tem um grupo do WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp você terá acesso, você terá contato comigo, com o Renato e com pessoas que caminham no mesmo sentido que você. Pessoas que caminham no mesmo sentido com você. Como assim, Marcão? Qual o seu maior objetivo? Passar no concurso da ESA? Então, ali só tem pessoas com esse objetivo. Então, a galera ali no grupo tem aquele espírito de corpo. É um ajudando o outro, mandam dúvidas, trocam ideias sobre materiais de outras disciplinas. São pessoas, são amizades que você vai formar ali, cara, para o resto da sua vida. A galera interage mesmo ali e forma aquele espírito de corpo, espírito de uma família que você vai encontrar no Exército Brasileiro quando você entrar para a ESA. Esse espírito de corpo. Ser militar é ter valores. eu já fui militar duas vezes na minha vida e não me arrependo. Ah, Marcão, por que você saiu? Porque eu senti que Deus tinha um propósito maior para mim. Tinha algo maior para mim. Pô, como assim, Marcão, tá louco? Largar a estabilidade, largar isso, largar... Cara, tinha algo maior. O que seria ser algo maior, Marcão? Para resumir a nossa conversa. Cara, Deus é tão bom que Ele me propiciou um emprego onde eu posso ganhar dinheiro, ter uma vida, né, ter uma boa qualidade de vida, né, eu consigo ganhar dinheiro e o principal, eu consigo ajudar as pessoas. Lá no militarismo, eu só deveria, ali, né, de repente, ali eu deveria, eu iria ganhar, melhor dizendo, só o dinheiro e o principal, né, eu sempre senti isso, por estar faltando alguma coisa. Que coisa seria, que coisa era essa? Aqui na frente, né, hoje, aqui na frente, eu entendi. Lá atrás foi sofrimento, né, quando eu larguei a carreira militar, mas hoje em dia eu entendo, eu consigo ganhar um dinheirinho, ter uma vida confortável e ainda consigo ajudar as pessoas. Então, cara, tá tranquilo, eu não peço mais nada para o cara lá de cima. Agora, é com você, tá aí o curso, né, o curso já está com desconto, né, preço mega acessível e caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Júnior, tá aqui o telefone, 021-9702, deixa eu colar aqui, 99443, tá, ele está colocando aí no chat o link do curso, tudo mais, mas caso você esteja assistindo o vídeo depois, né, da estreia e queira, né, ah, pô, Marcão, quero adquirir, eu quero estudar, manda uma mensagem para ele, tá, que ele vai aí te atender prontamente, beleza? Então, trocamos aqui uma ideia, né, sobre o curso, agora, vamos à prova real de que o método funciona, que é o nosso depoimento do nosso aluno Eza Mateus, olha que legal, olha o que ele colocou aí para a gente, eu já aprendi muita coisa sem o curso de vocês, só ficava assistindo as aulas no YouTube, agora, com o curso e tendo a aula de vocês, acho que vou longe, vocês são os melhores professores que já vi, aluno Eza Mateus, então, é, cara, é um degrau, você está aqui no YouTube, daqui a pouco você vai ter que dar o próximo passo, o que seria dar o próximo passo? É fazer parte da elite, fazer parte do grupo dos 5%, 95%, eu sempre falo isso, 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade, apenas 5% do nosso conteúdo é pago, mas aqui é a elite, então, se você tem dificuldades com matemática na ESA, quer se aprofundar mais em geometria espacial, geometria plana, números complexos, aquela matemática louca da ESA, vem estudar com a gente, beleza? Então, vamos lá, já troquei uma ideia com vocês, agora, simbora, voltamos para a nossa aula, está aqui, o volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume de 216 centímetros cúbicos é igual, aqui, família, qual é a jogada? Sempre que ele falar que está inscrito, sempre que ele falar que está inscrito ou circunscrito, você vai transformar a geometria espacial em geometria plana. Apareceu a palavrinha mágica, inscrito ou circunscrito, cabeção do aluno MPP, pô, eu vou transformar a geometria espacial em geometria plana, você vai ter que fazer essa transição, você vai transformar a geometria espacial em geometria plana. Vamos lá, se liga, olha que interessante, agora você vai delirar com essa dica, quem faz o papel, a ideia agora é essa, quem faz o papel da esfera na geometria plana, a gente vai passar da espacial para a plana, então, quem faz o papel da esfera na geometria plana, quem faz o papel é o círculo, então, na geometria plana, a esfera vai virar o que? Um círculo, vamos lá, cubo é na geometria espacial, quem seria o cubo na geometria plana, quem faz o papel desse cara na geometria plana? É um quadrado, olha que interessante, olha como a questão vai ficar fácil, agora, a análise não está mais em cima da esfera e do cubo, agora, a análise está em cima do círculo e no quadrado, agora é como se fosse o círculo, a ideia agora é essa daqui, o círculo inscrito dentro do quadrado, a ideia agora é essa, então, como ficaria o desenho? Ficaria bem mais fácil, porque agora eu estou na geometria plana, vou desenhar aqui um quadrado e dentro do quadrado, e dentro do quadrado eu coloco um círculo, aqui o desenho, aí ficou fácil, porque o lado do quadrado ele está representando a aresta do cubo, o lado do quadrado o lado do quadrado ele está representando a aresta do cubo, então, tem como encontrar a aresta do cubo, porque ele está me dando o volume, ele está falando que o volume do cubo é igual a 216 centímetros, então, ficou fácil, qual é a fórmula que me dá o volume do cubo? o volume do cubo, é a ao cubo, então, olha que lindo, é só não inventar, lindão, então, a ao cubo tem que ser igual a quanto? a 216, a vai ser igual a raiz cúbica de 216, fatorando 216, você vai chegar à conclusão que 216 é a mesma coisa que 6 ao cubo, então, a vai ser igual a raiz cúbica de 6 ao cubo, facão, né, facão aqui no 3, pô, pô, a vai ser igual a 6 centímetros, então, como eu falei, a aresta do cubo é na geometria espacial, então, o lado do quadrado, né, ele representa ali a aresta do cubo, então, eu já sei que o lado do quadrado vale quanto? 6, beleza? A aresta e lado, só que eles têm o mesmo valor, é uma representação, se a aresta do cubo vale 6, o lado do quadrado também vale 6, por quê? O quadrado, lembre-se, o quadrado, ele está representando quem? O cubo. Legal, agora ficou fácil, ele não está perguntando o volume da esfera? Não é a pergunta do problema? Aqui, a perguntinha do problema é essa daqui, ele quer o volume da esfera. Legal, qual é a fórmula que me dá o volume da esfera? É essa daqui, 4 terços de pi r ao cubo. Só que quem representa a esfera na geometria plana? Quem representa a esfera? É o círculo. Então, eu preciso encontrar o raio do círculo. Como o círculo está inscrito no quadrado, como o círculo está inscrito no quadrado, o diâmetro do círculo é igual ao lado do quadrado. Então, o diâmetro do círculo está aqui, o diâmetro é esse aqui. O diâmetro do círculo é igual ao lado do quadrado. Então, o diâmetro vale quanto? 6 centímetros. Bom, se o diâmetro vale 6 centímetros, qual é o valor do raio? O raio é a metade. Então, o raio vale 3. Acabou. Então, eu já sei que o raio da esfera vale quanto? 3. Se eu tenho o raio da esfera, eu tenho o volume. Como é que vai ficar ali na fórmula? O volume da esfera vai ser igual a 4 terços de pi r ao cubo. Aplicação de fórmula. O volume da esfera vai ser igual, deixa eu sair dali, para não cortar. 4 terços de pi vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo 27. Facão, né? Mal de corte, Pou, pou, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 4 vai dar 36. Deixa eu cortar, deixa eu ajeitar aqui, para ficar certinho. Então, família, a ideia é sempre essa. Você vai sair da geometria espacial e vai passar para a geometria plana. Quando você joga na plana, tudo fica mais fácil. Beleza? Então, gabarito, letra B. Isso você só aprende aqui no matemática para passar. Legal? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula. Olha aí. uma esfera de raio 10 centímetros está inscrita em um cone equilátero. O volume desse cone em centímetros cúbicos é igual. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Transformar a espacial em plana. Então, quem faz o papel da esfera? Quem vai fazer o papel da esfera? É o círculo. Quem vai fazer o papel do cone equilátero? O nomezinho já é bem o equilátero. Qual é a figura plana? Já tem que estar na tua cabeça. O equilátero é o triângulo equilátero. Então, o cone equilátero vai ser representado pelo triângulo equilátero. Então, eu já sei. Então, jogando para a geometria plana, como é que vai ficar a jogada? Como é que vai ficar a figura? É o círculo inscrito no triângulo. Ou seja, você vai desenhar o triângulo e vai colocar um círculo dentro. A ideia é essa. Então, você já sabe qual é a figura. Qual é a jogada? É o círculo inscrito no triângulo. Ou seja, você vai desenhar um triângulo equilátero e vai colocar um círculo dentro. Então, tudo começa pelo desenho. Está aqui. Vou desenhar aqui o triângulo. Paz total. Vou desenhar aqui o meu triângulo. E dentro desse triângulo eu vou colocar um círculo. Essa é a jogada. Só que, vamos lá, a base do triângulo, você não pode esquecer disso. Que a base do triângulo é o diâmetro, é igual ao diâmetro da base do cone. Então, a base do triângulo vale quanto? 2R. Só que o triângulo é equilátero. E o triângulo é equilátero e possui todos os lados iguais. Então, já começa aqui a brincadeira. Tudo vale quanto? 2R. legal. Estou na geometria plana. Se liga. O que eu vou fazer aqui? Falou em triângulo equilátero, você já tem que baixar a altura. Sempre que você estiver trabalhando com triângulo equilátero, baixa a altura. Por quê? A altura do triângulo equilátero, ela tem função de altura, obviamente, ela tem a função de bissetriz e ela tem a função de mediano. Olha que interessante. Bissetriz. Vamos lá. Olhando aqui o triângulo, bissetriz, ela divide o ângulo no meio. Como cada ângulo interno do triângulo vale 60, aqui em cima vai 30 para cada lado. Então, esse ângulo vale quanto? 30 graus. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, fiz besteira, é o inimigo. Então, esse ângulo aqui, ele vale quanto? 30 graus. Beleza? deixa eu ajeitar, vai ter que ajeitar tudo, né? É o inimigo, vai ter que, porque o círculo tem que tangenciar ali, né? Ficou meio feio aqui, mas dá para você entender. Agora, vamos lá. Qual é a jogada? Eu vou puxar aqui o raio da esfera, que no caso seria o raio do círculo, né? Lembre-se. Quem representa a esfera? É o círculo. Então, tudo que é falado da esfera, né? Também eu estou falando do círculo. O que eu estou falando da esfera, eu estou falando do círculo. Então, se o raio da esfera é 10, o raio do círculo também é 10. Então, aqui, vai 10 para cada lado. aqui é 10, aqui é 10, aqui também é 10. Aí, vai entrar a ideia, a malandragem do triângulo egípcio. O que é o triângulo egípcio? É o retângulo que tem ângulos iguais a 30 e 60. Se você não sabe, eu vou te dar poderes. Anota aí. Deixa eu voltar para o meu cantinho. Anota aí. Vou te dar poderes. Ângulo oposto ao ângulo de 30, lado, perdão, lado oposto ao ângulo de 30, mede a metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa vale o dobro. Então, nesse triângulo aqui, olha que interessante. Esse lado é oposto ao ângulo de 30. Então, ele mede a metade da hipotenusa. Então, nesse triângulo, eu já sei que a hipotenusa é o dobro. Sem fazer conta, mentalmente. Então, se o lado é 10, a hipotenusa só pode ser quanto? 20. Ela vale o dobro. Agora, se liga, esquece o triângulo retângulo pequenininho. Vamos olhar aqui o triângulo retângulo grandão, que tem os ângulos de 30 e 60. Eu vou acender esse triângulo aqui para vocês. É esse triângulo aqui que interessa agora. Vou acender ele aqui. Vou acender esse cara aqui para você. É esse triângulo que interessa. O lado oposto ao ângulo de 60 mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Qual é o lado que está oposto a esse ângulo aqui de 60? Ele vale quanto? 30. O lado que está oposto ao ângulo de 60 é a altura. E a altura vale quanto? 30. Então, vamos lá. Recapitulando. O lado oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Quanto é que vale a hipotenusa nesse caso? 2R. Então, qual é a metade da hipotenusa? R. Então, R vezes a raiz de 3 tem que ser igual ao lado oposto ao ângulo de 60 que vale quanto? 30. Então, R vai ser igual a 30 sobre raiz de 3. Aí, eu vou racionalizar aqui. Racionalizar é sumir com a raiz. Então, racionalizando ficaremos com 30 raiz de 3 sobre 3 que é a mesma coisa que 10 raiz de 3. Opa! Se eu tenho o valor do raio eu tenho o valor do volume. Por quê? Como é que a gente encontra o volume do cone? Fez biquinho? 1 divide por 3. Tem bico divide por 3 que é o caso do cone e da pirâmide. Tem bico divide por 3. Então, o volume do cone vai ser 1 terço de πR ao quadrado vezes H. O raio eu já sei que vale 10 raiz de 3. E a altura vale quanto? 30. Acabou. No talento volume do cone vai ser 1 terço de πR ao quadrado vezes H. Fez biquinho divide por 3. Cuidado! Deixa eu sair daqui para não cortar. 10 raiz de 3 ao quadrado vai dar 300. Deixa eu até voltar aqui para não ter gritaria. Vou até fazer aqui no cantinho. 10 raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 3. É o macete do eleve e corta. Tá? Você vai elevar o 10 ao quadrado e vai cortar a raiz. Então, vai ficar 10 ao quadrado vezes 3. Isso daqui vai dar quanto? 300. Beleza? Agora, malandramente eu vou simplificar aqui. O 30 com 3. Isso aqui vai dar 10. Antigão, falta pouco. Quanto é que vai dar aqui a brincadeira? Vai ficar π vezes 300 vezes 10. Volume vai ser igual a 3.000 π centímetros cúbicos. Olhando ali as opções cabarito letra E e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula de geometria espacial acabou. É isso aí, família. Brincamos aqui um pouquinho com a geometria espacial. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por você assistir mais uma aula aqui no nosso canal. É muito legal a gente está levando o conhecimento do Brasil inteiro. Eu sempre falo isso, que matemática é para passar para o Brasil inteiro. Cara, tem galera do Sul, do Norte, do Nordeste. essa interação é muito bacana. A gente está podendo contribuir um pouquinho para mudar esse Brasil. Porque eu sempre falo isso aqui, com a educação a gente pode mudar um país, a gente pode mudar uma sociedade. Então, recapitulando aqui algumas coisas da nossa aula. Beleza? Vamos lá. Oportunidade. Qual é a oportunidade para você que tem dificuldade? É o nosso curso da ESA. é o nosso curso da ESA. Então, se você quer dar um próximo passo, cara, está aí o nosso curso, coloquei lá o telefone do Júnior, ele está colocando aí novamente, aí fica seu critério. A oportunidade está aí. Agora, cuidado, eu sempre falo isso, aqui não tem milagre, aqui tem trabalho. Faltando três semanas para a prova, pô, Marcão, vou comprar o curso, aí não adianta. aí eu estou sendo sincero com você, não adianta. Aí é só ano que vem, porque estudar matemática é um processo. Você não vai aprender em um dia, em um mês, o que você não aprendeu a vida toda. Então, é um processo, devagarinho, resiliência, cabeça de gelo, entender que as coisas vão acontecer, mas não é em uma semana, não é de uma hora para outra. o método MPP funciona, mas a coisa é cadenciada, você não pode pular as etapas, enfim. Então, está tudo aí. Se você tem dificuldade, vem estudar com a gente. Vamos lá, resumo da aula. Resumo da aula. Esse resumo eu vou liberar para vocês, tá? Esse resumo eu vou liberar para vocês, só que os resumos das aulas são exclusivos lá para os nossos alunos, só que nessa aulinha aqui eu vou liberar, vai ser legal, eu vou liberar para vocês, para você pegar o resumo, você tem que entrar para o grupo VIP da ESA, tá? Entre para o grupo VIP da ESA para você ter acesso a esse resumo, beleza? Entra para o grupo VIP que você terá acesso a esse resumo. E, para finalizar, está aqui a nossa mensagem. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Obrigado. Obrigado.